Música Militares de todas as regiões do Brasil se reuniram para cantar numa só voz o hino do Haiti. O país mais pobre das Américas recebeu no dia 4 de dezembro mais um contingente do Batalhão de Infantaria de Força de Paz, Brabate, e da Companhia de Engenharia de Força de Paz, Brian Gekoi. A ativação do 21º Contingente Brasileiro foi realizada na Base General Bacelar em Porto Príncipe. 1.200 militares compõem o Brabate 21. 177 integram a Companhia de Engenharia. Depois de um intenso preparo, os soldados da Paz estão prontos para contribuir para a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, Minustá, mantendo um ambiente seguro e estável. A gente pode perceber no olhar do nosso soldado, de cada militar integrante do Brabate 21, uma motivação e uma confiança muito grande na excelência do preparo que foi realizado lá em Santa Maria. As Forças Armadas Brasileiras integram a Minustá há 10 anos, construindo um legado de aperfeiçoamento da tropa e da doutrina militar. E o soldado do Brasil é um soldado especial, porque ele tem a capacidade de aliar as coisas das operações, os aspectos operacionais, as coisas do coração. Então, o soldado do Brasil, ele entende a missão, ele acredita naquilo que está fazendo e sabe que trabalha para o Brasil e trabalha para o povo do Haiti aqui nas Nações Unidas. Cada contingente brasileiro permanece seis meses no Haiti. Tempo para desenvolver atividades de segurança, contribuir para ações de assistência humanitária e de fortalecimento das instituições nacionais haitianas, além de apoiar a reconstrução do país, que ainda sofre com os efeitos do terremoto de 2010. Acabamos de presenciar a cerimônia de ativação do 21º contingente brasileiro no Haiti. Temos nesses contingentes o Exército, a Marinha e a Companhia de Engenharia, que tem feito trabalho muito importante em apoio aos esforços do governo do Haiti para a estabilização e para a manutenção da seguridade no país, segundo a resolução e as resoluções que têm sido adotadas pelo Conselho de Seguridade das Nações Unidas. Temos nesses contingentes o Exército, a Marinha e a Companhia de Seguridade das Nações Unidas.